Entregue! O polo da Univesp, a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em Valinhos, está pronto. Instalado na EMEB Governador Orestes Quércia, no Jardim Paraíso, o polo oferece toda a infraestrutura necessária para que o aluno possa realizar as atividades curriculares. Nós teremos 70 vagas iniciais, esse é um convênio entre a Prefeitura e o Estado. Nós abriremos dois eixos, vagas em licenciatura e vagas em computação. Então vamos supor que o indivíduo esteja em dúvida entre fazer pedagogia, letras ou matemática. O primeiro ano ele cursa normalmente, depois ele faz a opção por uma dessas vagas. A Univesp é uma universidade de ensino superior exclusivamente de educação à distância que conta com a parceria de instituições como a USP, o Nesp, Unicamp e Centro Paula Souza. As inscrições para o vestibular vão até a próxima quinta-feira. As matrículas continuam abertas até o dia 14 de novembro, às 15 horas. O que nós recomendamos? Que faça a inscrição pelo menos um dia antes, até o dia 13, que não deixe para o último dia, para a última hora. Vale enfatizar que quem é da rede pública estadual, terminou o ensino médio, já entra com 10 pontos no vestibular. Quem se declarar cor parda, o negra, também ganha mais 3 pontos. Hoje o perfil do aluno da Univesp são pessoas que 60% ganham menos de 3 salários mínimos. Então a ideia é atender esse público que, em muitos casos, não teriam recursos financeiros suficientes para poder pagar uma escola particular. A grade curricular é muito boa e os jovens têm que ficar atentos, porque o ensino à distância é um pouco ainda discriminado, no sentido de você não vir todo dia para a escola. Mas é uma oportunidade dos nossos tempos, é uma oportunidade que a gente tem de estudar em casa, porque a vida já está tão corrida, horários muito variados. Então é uma oportunidade da pessoa adaptar o horário dela ao estudo. Ainda não, é uma oportunidade da pessoa adaptar o horário dela ao estudo.